Oi! Tudo bom, gente? E aí, como é que vocês estão? Olha só, hoje ele tá mais animado, porque não, né? Olha, animação pura! Segundo hoje aqui, né? E, uhul, mais uma semana de aula pra vocês e vamos falar sobre o planeta Terra e sobre o nosso sistema solar. E o que será esse nome de sistema solar, né? Então, vamos que vamos em mais uma aula com o Pró Maria e Anderson. Vamos lá? Deixa eu abrir um slide aqui pra vocês. Terra, nosso planeta. Nossa aula de número 30, hoje, né? 3 do mês 5 de 2021, segunda-feira. Hoje, ó, sacudir a poeira, né? Pra mais uma semana de aula aí. Bom, nossa área de conhecimento hoje é o quê? Ciências humanas. Vamos lá, terceiro ano. Olha só que desenho bacana esse aqui, imagem bacana. Esse aí é o nosso planeta Terra. E durante essa semana vamos conhecer várias e várias coisas sobre esse planeta. Principalmente o quê? O seu surgimento. Como é que o planeta Terra surgiu, né? Vocês conseguem imaginar? Cara, ele sempre foi assim. O que será que aconteceu? Então, a Pró agora vai começar a aula com o vídeo, né? Que aí vocês vão conseguir imaginar esse surgimento do planeta Terra, certo? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Na verdade, o vídeo acaba que não tem fala, é só, são só imagens, na verdade, desse surgimento, né? Do planeta Terra. E aí, pra quem não sabe, A Terra tem a origem dele em uma explosão, e vamos falar sobre essa explosão durante essa aula, certo? Bom, a Terra, ela se formou a partir de uma grande explosão ocorrida antes do Sol, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Será que é pouco ou muito tempo? Bilhões? Quantos zeros tem um bilhão? Você sabe que sabe, ó, onde ele coloca? Aqui nos comentários. Vamos lá? Bom, e aí depois da explosão, né, com a detonação solar, né, milhares de rochas que espalharam pelo espaço. E, né, algumas, contudo, foram atraídas pela força gravitacional do Sol. É essa força que faz com que a gente fique em pé e não caia, né? E aí a gente está sempre preso aonde? No chão. E começaram, na verdade, a girar em torno do ácido, em torno desse ácido do Sol. Uma dessas, né, desses pedaços, a bolona ali, gente, é o planeta Terra. Mas nem sempre a Terra teve esse formato aqui, tá? A Terra, obviamente, com o passar do tempo, ela foi o quê? Ó, se fez gastando e foi acabando virando esse formato. Que não é necessariamente, a Terra não tem esse formato exato, né? A gente vai ver isso aqui durante as aulas. Que, na verdade, ela é achatada. E é como se eles pegassem uma bola e apertassem. Sim, e aí ela é achatada na pontinha, nas extremidades, né? Então, aqui, com o pro marido. Neste momento, após a explosão, a Terra estava superaquecida. Ou seja, que explodiu o Sol. Se isso aqui fazia parte do Sol, ele estava quente ou frio? Quente, muito quente, muito quente. E aí, com o passar do tempo, ele começa a falar o quê? A esfriar. E aí, no entanto, no cósmico, que é o espaço, né? As temperaturas, elas estão negativas. Ou seja, elas estão bem frias, né? O que não é o caso de perescozão, é que é bem quente. O que provocou o quê? Esse esfriamento de fora pra dentro. Olha só. Quando a gente pega uma coisa bem quente, né? E aí, a gente joga na água, que a água tá fria. Ela esfria de onde? De fora pra dentro. A parte de dentro ainda tá o quê? Quente. Então, assim, com a Terra. Ela esfriou de fora pra dentro. Não é isso? E aí, acaba que a parte de dentro, ela ainda está quente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Bom, com este processo, começa a criação das massas rochosas, que dão origem à crosta terrestre. Então, a parte de fora da Terra, né? Essa parte que ficou aqui de fora, a parte de fora, como se fosse isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa capinha que protege a Terra, que é a crosta terrestre, ela esfriou com o comprimento. E aí, ela formou essa capinha, né? Que não é tão fininha assim. Ela é bem... Bem espessa. E aí, essa capinha que vai se formando pelo resfriamento é a crosta terrestre. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, em outra área. Certo? Bom, estima que o nosso planeta tenha sido formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Algumas vezes 4,5, 4,4, 4,5. De lá pra cá, a Terra passou por constantes mudanças. Algumas nígidas, outras bem longas. E os seres humanos não percebem. Como assim, Pró, mudança? Olha só. Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Eu dou várias coisas. Já viram isso aqui? Pronto. Isso aqui é o mapa ambiente. Certo? O mapa ambiente não do ovo terrestre. Disse. Pronto. Aqui, olha, estão representados aqui os continentes, os países. Tudo bonitinho aqui. Está representado o Brasil. Está vendo? Pronto. Mas nem sempre tudo foi dessa maneira. Com o passar do tempo, ocorreram algumas mudanças. Alguns cientistas dizem que esses continentes vieram o quê? Juntos. E aí, com o passar do tempo, eles foram um sistema parâmetro. Mas a gente vai ver também tudo essa separação depois. Agora não. Todas as explicações que eu estava dando no decorrer da semana. Quando terminar a semana, vai ter um monte de cientista aqui já. Outra coisa. Vocês já ouviram falar sobre terremotos e bucôndros. E esses terremotos e bucôndros também acabam por mudar o quê? Essa paisagem do nosso planeta. A Arquistinte, o Begeu, na verdade, os polos da Terra. Então, tudo isso acaba mudando a paisagem do nosso planeta. Bom, nosso planeta é um dos oito que estão no sistema solar, né? Orbitando, ou seja, fazendo o quê? Girando, né? Em torno de uma estrela central. E essa estrela central, o Sol. Então, a Terra gira em torno do Sol. Bom, essa órbita permite o desenvolvimento da vida. Devido ao quê? A temperatura que chega até nós. Então, olha que sorte que nós tivemos. A Terra, ela está exatamente no lugar que ela deveria estar. Ou seja, há uma distância que a gente precisa ter a vida nem muito quente e nem muito frio. Certo? Bom, essa temperatura do Sol que chega para a gente é chamada de radiação solar. E, às vezes, essa radiação solar, ela está tão forte que nós, o homem, acabamos por destruir a camada de ozônio, que é uma película de proteção dessa radiação solar. E, aí, a gente precisa fazer o quê? Usar protetor solar. A gente precisa do bonezinho, de um chapéu bonito, né? A gente precisa do quê? De um bolsinho de manga para se proteger dos raios do Sol. Bom, o planeta Terra é um dos quatro planetas rochosos. Lembra que a gente falou lá na nossa aula sobre o solo? Lembra que a Pela falou que tinham rochas no solo? O que a gente falou da mineradora, tudo isso? O que é que eu tinha a mineradora? Que era a pedra, né? A pedreira lá em São José, pronto. Bom, o planeta Terra é um dos quatro planetas rochosos que acompanham o sistema solar e fica localizado na Via Láctea. E a Via Láctea seria o nosso endereço, o endereço do planeta Terra. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. rocha, ou seja, que no nosso solo contém o quê? Rochas, não é isso? Só se o precipitólido é formado por rochas e metais pesados, como o ferro. Não existe o ferro no nosso solo, não. Existe prata, ouro, níquel, bronze e outros e outros metais. Vocês podem conseguir pesquisar isso. Existem vários metais no nosso solo, né? Lembra da aula da semana passada que a Via Láctea falou sobre os indígenas? Os portugueses vieram para aqui para extrair esses metais preciosos, pronto, esses metais que estavam ali no solo do Brasil. E que, obviamente, tem em todo o planeta, mas em alguns lugares existem mais do que em outros, né? Bom, a composição rochosa e a presença de metais pesados fazem com que um planeta desse tipo apresente maior densidade. Para quem não sabe o que é densidade, despegue a peso. Vamos pensar assim. Por isso, a Terra está, o quê? Mais próxima do Sol, quando é o quê? Comparado a planetas gasosos. Então, vamos pensar aqui. Se eu propagasse duas bolas, duas bichilhas, bolinhas de sobrar, se eu só encher aqui uma com o meu ar e a outra com água, qual que chegaria no chão primeiro? A com água ou a com ar? E aí, o que vocês acham? Onde a gente refunde? Coloca aqui que Anderson está muito curioso para saber. Olha a cara de curioso de Anderson. Está outro para saber. Vamos lá. Bom, nós não habitamos por acaso, tá? A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em seus três estados físicos. Quais são os três estados da água? O líquido, que é essa água que a gente bebe. Sólido. O gelo, que é uma geleira, que a gente faz um congelador na nossa casa. E gasoso. Não sabe como é o gasoso? Quando o responsável da gente está fazendo café e sai pela fumacinha, pronto. Aquilo ali é água em estado gasoso. Ela virou vapor. Assim como também influencia na presença de gases, né? E o que? Colabora para que sua temperatura seja mantida por volta de 14 graus. E a professora está contando uma coisa que ela não sabe. Mentira. 14 graus, sim. Ah, mas próxima feira a gente não chega em 14 graus. E que isso vai acontecer, a temperatura do ambiente, que existe muito frio. Mas, existe em cidades, existe em países, onde a temperatura vai abaixo de zero, né? Onde tem neve. Então, o que que faz? O que ele faz? Eles dissonam todas as temperaturas e acabam por dividir e eles baixam a média. Como é na escola. Não pega a nota dos três ciclos e você tem uma média do seu ano e você vai descobrir se você for aprovado ou não. Pronto. Assim é medida a média da temperatura, tá? Bom, força. Os seres vivos que habitam a terra retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. Outra coisa que a Pró falou na aula da semana passada, quando ela estava falando sobre os indígenas. Lembra que a Pró falou? Eles tinham todo o cuidado com a natureza. Por quê? Porque o quê? Os seres vivos, nós, eu, você, Anderson, a sua família, né? Os seus responsáveis, nós tiramos da natureza o que precisamos para sobreviver. Desde o nosso alimento, a madeira que vocês fizeram na nossa casa, o cimento que foi extraído da natureza, né? Os minerais, para poder construir a nossa casa, tudo é retirado de onde? Os recursos naturais, renováveis ou não renováveis. O que é isso, Pró? Renovável é aquilo que eu posso o quê? Encontrar outra vez a natureza, ele vai aparecer outra vez. Os renováveis é aquilo que não vai aparecer. Então, por exemplo, o ouro. O ouro é renovável ou não renovável? Ele é não renovável, porque quando acaba, acabou de ver. O que seria o renovável, por exemplo, as frutas, você consegue plantar e conseguir, ó, é um bem o quê? Renovável, não é isso? E permite que o quê? Os seres humanos, animais e vegetais, mantenham-se vivos esses recursos que a natureza traz, a água, o sol, então tudo isso aí permite que a natureza, a natureza funcione de uma forma organizada e que todos que mantenham vivos, certo? Bom, em relação ao sol, né? Você acha que o sol é 15 ou frio? Anderson, quer uma passagem para o sol? Quer, Anderson? Não? Em relação ao sol, o planeta Terra é o terceiro em distanciamento. Anterior a ele está o quê? Mercúrio e Vênus, que considerou a ele, está Marte, Júpiter, Saturno, Curano e Mercúrio. Entre os planetas rochóis e o terrestre, a Terra é o maior deles, tanto em densidade, quanto em diâmetro, tá? Densidade, se a gente lembrar de peso, diâmetro é o quê? É a medida, né? A gente tem uma bola, então seria o quê? A medida, isso dá para vocês verem aqui, que tem uma linha, não dá para ver? Pronto, tem uma linha, seria essa medida aqui. Vamos lá. Tem uma imagem aí mostrando os planetas. Em alguns lugares vocês vão perceber que existe um outro planeta que é o Vulcão e acaba que o Vulcão já não é mais considerado que é o planeta, já trouxeram outro. Bom, o planeta possui o satélite natural. Alguém imagina quem é o satélite natural da Lua? Da Lua? Ah, para ver se entregou. Quem é o satélite natural da Terra? O satélite natural da Terra é a Lua. Possivelmente, é formado devido à colisão entre o planeta e o outro corpo celeste. Então, em determinado momento, a Terra, ela se chocou, né? Com o outro corpo celeste, que é celeste, porque está no céu, tá? E aí, surgiu o quê? A Lua, né? A rotação do satélite é sintonizada com a do planeta e a sua existência está associada às marés. O pessoal aí que vai para a praia, Cabo Sul, Bom Jesus, Salvador, são as praias mais próximas. Na praia, você já põe a praia, já repararam que em determinado momento do dia, a água está mais distante de você, que ela vai se afastando e vai ficando longe, 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 e dá até preguiça de você na água. Pronto. Em determinado momento, a água está o quê? Bem próxima. Isso é influência da Lua, porque a Lua influencia na maré. Se a maré está alta, ela está próxima do continente. Se a maré está baixa, ela vai estar o quê? Distante. Bom, a prova passar para vocês, que vai tirar esse slide aqui, vai passar um pedacinho só desse podcast, que é um áudio, e começa a falar sobre essa origem na terra. E aí, antes da prova começar a passar o áudio, a prova vai falar sobre o seguinte. É uma atividade que a gente vai fazer agora, mas que é sobre orientação de quem? da SEDUC, da Secretaria Municipal de Educação. O professor de vocês, ele pode utilizar essa atividade ou não, tá? É de escolha dele, porque ele conhece a turma, né? A Pramarita, a Saúde Brilho e a Ana, se mostram saúde para a cidade inteira. E cada professor conhece o que é a sua turma, certo? Então, vamos só a um pedacinho desse podcast. Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez? História de Ninar para pequenos cientistas Olá, eu sou a Mariana Alencar, jornalista da Minas Fá Ciência. Eu também sou geógrafa, e por isso gosto muito de saber sobre os lugares que vivemos. Esse é o Histórias de Ninar para pequenos cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. E esta é a história de todas as histórias, do cenário de tudo que qualquer humano já viveu. Poucos de nós conhecemos qualquer outro lugar do universo. É a história da nossa casa, da Terra. Era uma vez a Terra. Ela nasceu há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Naquela época, a gente não existia. Não tinha o ar que respiramos, o solo em que pisamos, nem mesmo a água do mar. A temperatura média era de 12 mil graus Celsius. Você sabe o tanto que isso é quente? Pensa só que a água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, a Terra era 120 vezes mais quente que a água fervendo. A gente pode dizer que a Terra era como se fosse um grande mingau de aveia preparado no fogão. Com o tempo, o planeta passou a se resfriar, mas ainda não era um lugar bacana para se viver. Isso porque aconteciam chuvas de meteoros o tempo todo. Durante 20 milhões de anos, nosso planeta foi bombardeado por meteoros e meteoritos. Mas não pense que isso foi algo ruim, não. De certa forma, esses asteroides carregavam dentro deles um elemento para a vida na Terra. A água. Quando a temperatura começou a cair, a superfície do grande mingau de aveia, chamado Terra, começou a endurecer. E assim foi formada a crosta terrestre e as outras camadas do planeta, como o manto e o núcleo terrestre. Foi nessa época também que a nossa atmosfera foi formada, mas ela era bem diferente do que é agora. A água dos meteoritos começou a se acumular nos solos. Aconteciam também chuvas e tempestades que nunca terminavam. Foi assim que os oceanos nasceram. Mas ainda não tinham peixes, estrelas do mar, nem nada do que a gente conhece. Era só água. Mas como eu disse, a água, por si só, já era um dos elementos mais importantes para que as primeiras formas de vida aparecessem por aqui. Os vulcões entravam em erupção o tempo todo. A chuva de meteoros continuava. E há quem diga que essas rochas que vêm do espaço trouxeram para cá o carbono e as proteínas, que se acumularam no fundo dos grandes oceanos. Olá, olá, olá. Vamos voltar nosso slide. Por quê? Esse áudio, na verdade, ele é um pouco extenso, ele é grande, na verdade. E aí cabe que é melhor que vocês ouçam em casa, com cuidado, e aí fala, olha, não consegui entender isso aqui direitinho, eu vou mover mais o abelho. A Pró colocou esse trecho para que vocês entendam, na verdade, que se trata do surgimento do quê? Da pele. E aí ela vai contar minuciosamente como foi esse surgimento. E aí, lembrem lá do primeiro vídeo que a Pró passou para vocês, né, daqueles explosões, daquelas imagens bem legais que a Pró colocou para vocês. Tá? Vamos ao nosso slide aqui agora. Vamos pesquisar. Então, a Pró já passou aqui várias informações para vocês e cabe agora o quê? A vocês pesquisarem. Podem pesquisar na internet, se tiver algum livro em casa, né, pode perguntar a uma pessoa mais velha, ao irmão mais velho, ao seu responsável. Mas vamos lá. E você precisa fazer o quê? Registrar no seu caderno algumas curiosidades sobre o universo, né? O que são astros, né? Que astros, né, fazem parte do sistema solar? Lembra que a Pró falou várias vezes aqui sobre o Sol? O nome é sistema solar, porque o Sol é o quê? O centro desse sistema. Quais são os planetas do sistema solar? Ah, lembra que a Pró falou aqui que em alguns lugares apareceu um planeta e em outros aí tem uma menos, pronto. Na Pesci, eu fiz um descobri que o planeta é esse, inclusive a Pró dá essa dica aqui para vocês. Qual é o planeta mais próximo do Sol? E que, por sinal, é muito quente, né? Porque está mais próximo do Sol. Qual é o maior planeta do sistema solar? Qual é o maior planeta? Qual é o planeta que possui um satélite natural? A Lua. Quem é que tem esse satélite natural? Qual é o planeta, né, que é formado por anéis, que possui anéis ali, né? E qual é o planeta chamado de planeta azul? E por que recebeu esse nome? Por quê? Pronto. Essa é uma das atividades para vocês, né? E aí, agora? Vocês vão fazer o quê? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar outra. Lavou a mão. Tem que fazer o quê, Anderson? Álcool em gel e o quê? Usar máscara. Fiquem bem guardadinhos aí, tá? A Pró Maria. Com muita saudade de vocês. Os alunos que são velhos, de vários outros alunos que a Pró tá conhecendo aí agora. A Anderson diz que também tá com muita saudade, né? Dos alunos que ele acompanha. Um beijo no coração de vocês, né? E até a próxima aula. O que será que a gente vai tratar na próxima aula? Alguém consegue dar uma dica, uma pista aí do que será? Você sabe, Anderson? A Pró Maria sabe. Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.